Falando de moda na Louvre, aqui em Ribeirão Preto, e hoje no segundo piso, nas roupas de festa com a Mamis. Quanta roupa linda! É hora de falar de festa? É hora de falar de festa e hoje, Lelinha, é da promoção de festa. Qualquer vestido aqui do piso superior, 12 vezes de R$ 99,00. É imperdível. Muitos modelos, né, Lelinha? É isso aí, você vai ver agora com a gente. Vamos andar pela loja. Olha esse rosê, gente! Que vestido chique! Lindo! Esse é um tafeta. Olha as costas desse vestido, gente! Que maravilhoso! Meu Deus! Este vestido, por exemplo, ele faz parte da promoção? Qualquer um deles. Esse, por exemplo, é um estilo muito bonito, muito diferente. Então, você vai encontrar aqui aquele estilo que você gosta. Porque, veja bem, aí você pega o outro, Lelinha, num tom de rosê, veja bem. Já é todo bordado, tá vendo? Olha, assimétrico. Também 12 vezes de R$ 99,00. Gente, olha isso! Bom, vamos andar pela loja. Tem muitos vestidos. Esses tons de rosa são lindos também. Olha esse que vestido lindo! Olha que bonito, Lelinha. Esse é mais fluido, tá vendo? Com o corpo bordado. Então, os modelos são diversos. Os tamanhos têm toda a numeração também. Qualquer um, 12 vezes de R$ 99,00. Olha os vermelhos, gente! Você nota na arara que tem tons de vermelhos mais claros, mais escuros. Gente, olha este vestido! Que coisa linda! Olha a saia dele! Que vestido! Gente, um vestido desse, 12 vezes de R$ 99,00. 12 vezes de R$ 99,00. Olha, Lelinha, que vestido mais lindo! Em zibeline, com seda pura, com detalhe embordado. Deixa eu colocar ele aqui de volta. E vamos pressarar aqui dos cinzas. Vocês dividem os vestidos de festa por cores? Exatamente! A gente procura por cores, para que a pessoa que chega já se direcione àquela cor que ela procura. Muitas vezes, Lelinha, você vem buscar uma cor e acaba se encantando com outra, né? É, aqui tem muita coisa para a gente se encantar. Olha os cinzas, os pretos. Gente, esse blusado é um vestido tão bacana também, tão fácil de usar. Exatamente! Esse é um vestido tão fácil de usar, né, Lelinha? Porque ele é um tom neutro, ele tem, ele é todo bordado, mas ao mesmo tempo é discreto. Sim, a gente vê. Olha esse tom de azul, gente! E a promoção é válida para qualquer vestido, quer dizer, não tem diferença de preço. Não tem diferença de preço, independente do modelo. Veja bem, Lelinha, a variedade que tem. Esse, por exemplo, já tem uma manguinha, porque há quem prefira com manga, sem manga. O preço único, 12 vezes de R$ 99,00. Gente, olha isso! São muitos! Aqui já fica o azul, o tom de azul mais bique, o azul marinho, o azul também é lindo. Gente, a gente nem sabe qual escolher. Olha esse azul, que coisa linda, com o corpo bordado. Exatamente! Esse o corpo é bordado, a saia é fluida. E quando a saia é fluida, Lelinha, observe que toda roupa muito bem cortada, a saia é sempre em seda, que é um tecido mais leve, cai melhor, né? De uma manga 3 quartos. Gente, lindíssimo! Bom, tem estampado, tem colorido, tem a arara dos amarelos, dos pretos. Ali tem os curtos, que também é uma outra opção, que tem vestidos lindíssimos. Também, são muito bonitos, né, Lelinha? Tem vestidos lindos aqui, na mesma proposta, com manga, sem manga, tá vendo? Decotado, sem decote, mais bordados, menos bordados. Os curtos também, que são tão lindos. Eu vou mostrar esse, que olha, eu gosto muito de bordado. É uma joia, né, Lelinha? Todinho bordado, de manga curta. Olha, o vestido, mesmo curto, chiquérrimo. Porque veja bem, Lelinha, o vestido, ele é a peça principal de um glamour, quando você se arruma pra uma festa. E uma festa, ela sempre merece que você se arrume, que você busque o que é mais bonito. É um sonho. E o sonho, a gente começa a ver sempre muito antes. Eu vejo que as clientes buscam, às vezes, meses antes, às vezes, até um ano, dois anos antes. Quando você comemora uma formatura, um casamento, um aniversário, isso vai ficar pra sempre, na sua memória e registrado nas fotos. É uma consideração que você tem, ainda que você não seja o personagem principal desta festa, é uma consideração que você tem ao anfitrião que te convidou. Então, agora é a hora de você comprar aquele vestido de festa que você precisa ou vai precisar. Doze vezes de R$ 99,00. Tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.